Olá pessoal, meu nome é Neas Dias e hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre o desempenho e a segurança do computador. Pessoal, é muito importante você estar com todas as suas ferramentas configuradas corretamente, para que o seu computador tenha um excelente desempenho e você tenha uma ótima segurança ao navegar. Nesse vídeo eu vou só estar dando umas dicas, mas o importante é que você configure todas as suas ferramentas corretamente. Vamos aqui no menu iniciar, vamos abrir o painel de controle, dá um clique no botão direito do mouse, vem em painel de controle, vamos abri-lo, aqui no painel de controle você vem em segurança e manutenção, vamos abri-lo. Então pessoal, aqui você vai ter que observar, se está escrito assim, nenhum problema foi detectado pela segurança e manutenção. É importante que esteja assim, sem nenhum problema detectado, porque se tiver algum problema, é sinal que alguma coisa está errada no seu computador. Perfeito pessoal? Você vem aqui em solução de problemas, vem em alterar as configurações, aí você vem nessa parte aqui onde está escrito, o Windows verificará se há problemas de manutenção de rotina e o lembrará quando a solução do problema de manutenção do sistema puder ajudá-lo a corrigir. Então você pega e marca essa função, se ela estiver desmarcada você marca ela, essa de cima aqui, se ela estiver desativada assim, desativada, você vem cá e ativa. Perfeito pessoal? Outras configurações, permitir que a solução de problemas comece imediatamente quando iniciada, estiver desmarcada assim, então você marca perfeitamente. Após fazer isso, você vem em OK e dá o OK. Perfeito pessoal? Vamos voltar aqui para o painel de controle. Pessoal, este vídeo de hoje é só algumas dicas mesmo, mas é muito importante para você ficar ciente que toda a sua ferramenta tem que ficar configurada corretamente para que você tenha um ótimo desempenho no seu computador. Você tem que configurar corretamente o seu antivírus, a sua proteção anti-hacker, você tem que visualizar programas de recursos e ativar todos os recursos do Windows, você também tem que configurar algumas ferramentas administrativas, também tem que configurar algumas ferramentas no sistema. E o importante pessoal, é que você tem que observar aqui, se todas as ferramentas estão configuradas corretamente, como eu dei a dica. Pessoal, muitas das vezes tem pessoa aí reclamando da internet, que a internet está lenta, uma internet de 4 MB, de 15 MB ou de 2 GB, e a pessoa clama que a internet está lenta. Eu vou falar para vocês, muitas das vezes, não é a internet que está lenta, é o sistema todo desconfigurado. E com o sistema todo desconfigurado, você pode ter uma internet de 2 GB, que a sua internet, com certeza, vai ficar lenta. Pessoal, configurar corretamente toda a ferramenta do sistema, não é para que o computador tenha uma visualização melhor, é para que você possa ter o máximo de desempenho no seu computador. Tanto na parte visual, na parte do sistema mesmo, e na internet, a parte da internet. Porque tudo está ligado, pessoal. As configurações é que fazem a diferença no seu computador. Então, pessoal, espero que todos tenham gostado dessa dica de hoje. Essa foi apenas uma dica, porque os vídeos de como configurar corretamente cada ferramenta do seu sistema estão aí no YouTube. Assista aos meus vídeos e esteja praticando o seu dia a dia aí. E você vai ver o tanto que a sua internet vai melhorar, o tanto, pessoal, que vai aumentar o desempenho do seu computador. Procure ativar apenas as ferramentas nativas do seu sistema para você estar fazendo as configurações. Tipo o seu antivírus original, a sua vassourinha original e muitas outras ferramentas. Porque você vai ter segurança, você vai ter desempenho e você vai poder navegar com segurança pela internet. Pessoal, espero que todos tenham gostado dessa dica de hoje. Foi apenas uma dica, mas valiosa. Vai ajudar na velocidade da sua internet. Você vai ficar contente. Pessoal, se seguirem as dicas que eu estou dando aqui, mesmo que você tenha uma internet de 2 MB, você vai poder assistir filme, você vai poder assistir jogos, vai poder baixar jogos. Você vai fazer tudo, normalmente, como faz uma pessoa que tem uma internet de 15 MB ou 2 GB, ou 4 GB. Perfeito, pessoal? Então, essa dica de hoje é configure corretamente seu sistema e tenha um ótimo desempenho no seu computador. Muito obrigado, curte nossos vídeos aí e até o próximo. Fiquem com Deus!